Esse vídeo é um oferecimento do curso Astrofotos com Celular. Saiba mais no final desse vídeo. Conheça a sonda espacial Dawn. Lançada em 2007, tinha uma missão muito especial. Explorar e investigar não apenas um, mas dois desses grandes asteroides. Primeiro Vesta e depois Ceres. Mas o que a missão Dawn encontrou e descobriu quando estava lá fora? 2011 foi um ano emocionante para a comunidade de astronomia. Por mais de 200 anos, a humanidade soube da existência de asteroides gigantescos encontrados no cinturão de asteroides. Mas na maior parte desse tempo, eles eram apenas manchas de poeira no céu noturno. O primeiro asteroide a ser descoberto, Ceres, foi encontrado em 1801 e foi adicionado à lista de planetas. Um ano depois, Pallas foi descoberto e nos anos seguintes, Juno e Vesta. Por causa disso, em 1845, nosso Sistema Solar tinha 11 planetas. Os sete originais de Mercúrio ao Urano, pois Netuno ainda não havia sido descoberto, além dos quatro asteroides. A medida que mais e mais asteroides foram descobertos, ficou claro que nem todos podiam ser listados como planetas. Uma coisa boa também, pois hoje existem milhões de asteroides conhecidos, de várias formas e tamanhos. No entanto, antes de 2011, nunca havíamos visto de perto nenhum dos quatro asteroides originais. A primeira coisa que você notará sobre Vesta é que ele tem uma forma incomum. Parece uma bola esmagada. Há duas razões para isso. A primeira é que não é muito grande. Sim, esses asteroides, embora grandes para asteroides, são bem pequenos em escalas astronômicas. Vesta não é grande o suficiente para estar em equilíbrio hidrostático, ou seja, ser arredondado por sua própria gravidade, pois tem apenas 500 quilômetros de diâmetro. Tem aproximadamente a área de superfície do Paquistão, cerca de 800 mil quilômetros quadrados. Você pode ver como é pequeno se comparado à nossa Lua. Embora deva-se notar que, mesmo nesse tamanho, ainda contribui para 9% da massa total do cinturão de asteroides, o que pode te ajudar a ter uma perspectiva do quão disperso o cinturão de asteroides realmente é. A segunda razão para essa forma incomum são os dois gigantes impactos que experimentou em seu passado. Estima-se que isso tenha ocorrido há mais de um bilhão de anos atrás. Vesta foi impactado não uma vez, mas duas vezes em torno do seu polo sul, com objetos em escala planetária. E esses impactos produziram crateras tão grandes que penetraram todo o caminho até o manto do asteroide. Desde então, a crosta esfriou e solidificou, deixando uma cratera complexa chamada Ria Silvia. Como essas crateras se sobrepuseram, Ria Silvia é a cratera mais recente e, portanto, a mais proeminente que permanece. Como é típico em crateras complexas, paredes e insocalcos podem ser vistas ao redor da borda da cratera, vistas sob a forma de enormes vales ao redor do Equador, que superam o Grand Canyon em termos de tamanho. Também típico de crateras complexas, um pico proeminente pode ser encontrado no centro. Esse pico já foi considerado a montanha mais alta do Sistema Solar. Mas observações mais precisas da sonda Dawn mostram que o título retornou ao Monte Olimpo, embora Ria Silvia ainda tenha de 20 a 25 km de altura e mais de 100 km de diâmetro. Devido ao seu tamanho, comparado ao tamanho de Vesta ao redor do Polo Sul, é facilmente visível da órbita. As duas colisões que escavaram o Polo Sul de Vesta lançaram uma quantidade enorme de detritos no espaço. Tantos detritos acabaram no cinturão de asteroides que esses detritos receberam sua própria classificação espectral de asteroide, a saber, asteroides do tipo V, ou Vestoides. Acredita-se que os asteroides do tipo V tenham se originado de Vesta, e muitos deles podem ser rastreados até esses impactos. Mas esses asteroides não acabaram no cinturão de asteroides. Eles estão espalhados por todo o Sistema Solar, e de fato, 5% dos meteoritos que acabam na Terra vem de Vesta, conhecidos como Meteoritos HED, devido ao seu conteúdo mineral, Howardita Eucrita Diogenita. Isso é muito útil, pois não precisamos de uma missão de devolução de amostras para poder estudar amostras de Vesta, porque Vesta entregou um pouco à nossa porta da frente. Sua estrutura e composição revelam algumas pistas sobre como Vesta foi formado, e a missão Dall tentou ampliar esse entendimento. A partir de uma combinação de todos os dados coletados, foi revelado que Vesta é muito único em nosso Sistema Solar. É o único protoplaneta rochoso restante, ou seja, é um embrião planetário que nunca terminou de se formar. A teoria diz que, enquanto o Sistema Solar estava se formando, a poeira do disco protoplanetário inicial coalicia em milhares de planetesimais diferentes. Esses planetesimais colidiram um com o outro ao longo do tempo, acumulando-se nos grandes planetas que vemos hoje. Acredita-se que a nossa Lua tenha se formado a partir de um impacto como esse, uma grande colisão entre a Terra e um planetesimal chamado Feia. Os detritos da colisão coaleceram na órbita da Terra e, com o tempo, arredondando-se sobre sua própria gravidade para formar a Lua que conhecemos hoje. Vesta, obviamente, começou a se tornar um planeta. Ele experimentou muitos impactos grandes com planetesimais. Como resultado de todos esses impactos, o calor gerado por ele significa que, em um ponto no passado, Vesta teve um manto ativo sob a superfície. Ainda hoje, acredita-se que ainda tem um núcleo de ferro com cerca de 220 quilômetros de diâmetro, um núcleo semelhante aos outros mundos terrestres, como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. No entanto, o interior de Vesta já esfriou, o que significa que se solidificou. Mas, por causa desse interior diferenciado, e se não fosse pelas duas colisões de que falamos, Vesta provavelmente seria hoje chamado de planeta anão. Um dos critérios para um planeta anão é que ele seja arredondado sobre sua própria gravidade. Mas, como as colisões ocorreram cerca de 1 bilhão de anos atrás, alguns bilhões após a formação de Vesta, ele já havia esfriado demais para ser elástico o suficiente para retornar a uma forma em equilíbrio hidrostático. E a razão pela qual Vesta nunca se tornou um planeta? No momento, os dedos estão sendo apontados para Júpiter, que roubou massa de que outra forma formaria Vesta, ou pelo menos perturbou o suficiente para impedir de se formar. Agora, a olho nu, Vesta parece bastante brando. Esta é uma imagem da cor verdadeira de Vesta, aparecendo como você a veria. No entanto, se você tem uma câmera que pode ver em uma ampla variedade de comprimentos de onda de luz, de repente a verdadeira variedade de Vesta se torna aparente. Nesta imagem composta, o material preto é jetado por um grande impacto de meteoro, o material vermelho provavelmente também de um impacto, mais o material que derreteu antes de solidificar novamente. Dahl também fez algumas descobertas inesperadas da superfície de Vesta. Acredita-se que seja muito seco, com pouco ou nenhuma substância volátil encontrada em sua crosta. Por que então observamos evidências de fluxo no passado? Nesta imagem de cores falsas, é possível ver uma cratera com alguns quilômetros de extensão e um canal de fluxo saindo dela. As diferentes cores indicando que ela consiste em um material diferente da área circundante. A origem exata desse material é desconhecida, mas talvez tenha sido trazido por um objeto externo e derretido na colisão. Outra descoberta fascinante foi encontrada em Marcia, uma das crateras mais jovens de Vesta. Perto do fundo da cratera, Dahl observou algo chamado de Pitted Terrain, algo como um terreno esburacado, irregular, com muitas crateras. Por que foi encontrado um terreno assim em Vesta é um pouco misterioso, pois só vimos algo assim em Marte antes disso. No entanto, os cientistas acreditam que as rochas minerais hidratadas na superfície podem ter sido rapidamente aquecidas, talvez por outro impacto, liberando a água das rochas, que explodiram quando a água se desgazificou no espaço, deixando essas crateras que você vê aqui. Gostaria de mencionar que essa cratera Marcia faz parte de uma cadeia de crateras que compõe o famoso boneco de neve encontrado em Vesta. O interessante é que você pode notar o terreno relativamente suave ao redor dessas crateras. Acredita-se que seja porque um cobertor de material ejetado cobriu a região dos impactos, suavizando-o. A sonda espacial Dawn ficou em torno de Vesta por um ano antes de deixar sua órbita e passar para a segunda etapa de sua jornada em direção ao planeta anão Ceres. Como resultado, Dawn é a primeira sonda espacial a orbitar dois corpos extraterrestres, e isso é graças à fraca gravidade de Vesta e ao incrível mecanismo de propulsão iônica da sonda Dawn. Embora seja lenta, levou quatro dias para acelerar de 0 a 100 km por hora, ao mesmo tempo de sua missão, foi capaz de realizar uma mudança de velocidade de 11,5 km por segundo, batendo o recorde anterior de 2,7 vezes para uma sonda que tinha se separado de sua nave de lançamento. A sonda espacial Dawn finalmente chegou em séries no ano de 2015. Em 2012, a sonda Dawn completou uma pesquisa de 14 meses em torno do gigante asteroide de 500 km de largura, Vesta. Mas sua missão ainda não estava concluída. A segunda e talvez mais interessante etapa de sua missão estava chegando. Uma pesquisa detalhada em torno do planeta anão Ceres. Dawn, então, seria a primeira missão a entrar em órbita de dois objetos extraterrestres diferentes. Ela podia fazer isso porque era uma sonda bastante incomum, equipada com três motores iônicos. Esses motores não produzem muito empuxo de uma só vez como um foguete, mas, em vez disso, podem funcionar de maneira muito eficiente por anos a fio. Ao longo da missão Dawn, esses propulsores forneceram uma mudança de velocidade de 11,5 km por segundo, o que significa que Dawn poderia entrar em uma órbita bastante estreita ao redor de Vesta, fazer pesquisas detalhadas lá, escapar de sua gravidade e seguir para a Séries. A expectativa da comunidade científica de chegar a Séries era palpável. Mesmo com a ajuda do telescópio espacial Hubble, a melhor imagem que tínhamos de Séries era essa. Então Séries ainda era um mundo de mistérios. O que então nos esperava por lá? A Dawn aguentaria anos no ambiente implacável do espaço? E o que Séries revelaria sobre o nosso próprio sistema solar? Após dois anos em trânsito entre os dois corpos, Dawn finalmente começou a se aproximar de Séries. Com o passar dos dias, a resolução foi ficando cada vez melhor. Detalhes como crateras puderam finalmente ser definidos, e o mais interessante de tudo, pontos brancos brilhantes puderam ser vistos. Lembro-me na época que, à medida que essas imagens iam chegando, havia muita especulação sobre o que realmente poderiam ser. À medida que imagens de alta resolução eram recebidas, parecia que o ponto mais brilhante era, na verdade, dois pontos separados. E, em seguida, a resolução aumentada revelou que eram, de fato, vários pontos diferentes. Dawn também observou a natureza marcada de Séries de perto, com crateras cobrindo sua superfície. Embora, não tantas crateras quanto se esperava. Levando isso em consideração e os pontos positivos que já mencionei, ficou claro que Séries não é tão inativo e inerte como pensávamos anteriormente. Antes de nos aprofundarmos nisso, vamos primeiro dar um contexto. Séries é um corpo muito incomum, aparentemente fora de lugar no cinturão de asteroides. A maioria dos asteroides é composta principalmente de substâncias não voláteis, principalmente rochas e metais. Já Séries tem uma composição semelhante à de um cometa, ou seja, um mundo gelado. No entanto, estando tão perto do Sol, qualquer gelo diretamente na superfície sublima. Isso significa que a crosta superficial é rochosa, embora porosa, com água presa nas lacunas, com uma proporção de cerca de 90% de rochas e 10% de água. Abaixo da superfície acredita-se que haja um manto lamacento e um grande núcleo de rochas hidratadas, como argilas, onde a rocha e a salmoura são misturadas na proporção de 50 para 50, embora isso tenha sido difícil de confirmar. Outros modelos sugerem que o núcleo poderia ser muito mais seco e menor, com uma proporção maior de água encontrada no manto. De qualquer forma, a água está definitivamente presente em Séries em grandes quantidades, constituindo talvez 50% do seu volume total devido à sua baixa densidade. E é essa água que talvez renove a superfície de Séries, embora em escalas de tempo extremamente longas. Esses pontos brilhantes são conhecidos como criovulcões. Ao contrário dos vulcões normais que espelhem lava do manto, os criovulcões fazem erupção de água. Este é um modelo 3D baseado em dados do maior ponto brilhante de Séries. A água em Séries está repleta de sal, o que significa que quando um criovulcão em Séries entra em erupção, a água sublima e o sal é deixado para trás. Isso foi observado diretamente sobre o trecho mais brilhante de Séries, conhecido como Spot 5, pois uma névoa era vista periodicamente sobre essa área, indicando que a água havia sublimado. Esses pontos brilhantes escurecem com o tempo, desde a exposição ao Sol até o intreperismo espacial. Então, é provável que muitos criovulcões antigos existam na superfície de Séries, embora agora possamos ver apenas os mais ativos e mais recentes. No entanto, a visão não é limitada apenas aos pontos brilhantes que vimos até agora. Existem muitos deles espalhados pelo planeta anão. A água também foi descoberta em outras regiões ao redor de Séries. Devido a sua inclinação axial mínima de apenas 4 graus, algumas crateras em seus polos estão em escuridão perpétua. O fundo dessas crateras nunca recebe luz solar direta, o que significa que o gelo de água pode existir aqui sem sublimação. Isso é muito semelhante à nossa Lua, onde acredita-se que o gelo de água também tenha ficado preso no fundo de crateras perpetuamente escuras por bilhões de anos. E o que mais a Dau avistou na superfície de Séries? Como mencionado, ela viu muitas crateras, cada uma com características únicas. Algumas eram muito redondas e definidas, outras tinham escarpas ao longo do chão da cratera. Havia muitos exemplos de crateras complexas com picos altos no centro. Há também evidências de colapso nas bordas das crateras. Por exemplo, essa rocha caiu de suas paredes. Rochas menores também foram detectadas tendo caído das paredes da cratera, evidenciado pelas trilhas que deixam para trás. Também adoro essas fotos tiradas em ângulo, apontadas ao longo do horizonte do planeta anão. Para mim, isso dá uma ideia muito melhor da escala dos recursos que estamos olhando. Embora sem uma atmosfera que forneça uma sensação de profundidade, é difícil julgar os tamanhos e imagens como essas. Fraturas também foram detectadas por toda a superfície de séries, indicando que houve tensões na crosta. Algumas crateras são relativamente jovens, talvez com apenas algumas centenas de milhões de anos. Outras em formato de sulcos e depressões, onde a crosta foi esticada. E ainda outras com fraturas que podem ser vistas em forma de fileiras de montanhas, onde a crosta foi comprimida. Uma característica particularmente incomum foi observada em séries, chamada de Arunamons. É uma montanha com cerca de 20 km de largura e 5 de altura. Mas o incomum nela é o fato de se destacar da área circundante, sem nenhuma causa aparente. Seria menos incomum se houvesse outras características como essa em séries, porque então poderíamos dizer se tratar de um fenômeno global. Entretanto, é a única exceção em todo o planeta anão. A melhor teoria que temos atualmente é que se trata de um antigo crio-vulcão, formado devido a um grande impacto diretamente do outro lado do planeta anão. Ondas sísmicas de grande impacto podem se propagar através da crosta de um planeta. E onde as ondas se encontram novamente no lado oposto, é conhecido como antípoda. Regiões antipodais conhecidas ao redor do sistema solar tendem a ter algum tipo de terreno estranho, como o encontrado em Mercúrio. Arunamons poderia se encaixar nessa descrição, com ondas sísmicas de um impacto no lado oposto de séries desencadeando a atividade vulcânica aqui. Em 2017, a Dawn concluiu sua missão, tendo sido um tremendo sucesso. Finalmente, ficou sem propelente, o que significa que não pode mais ficar apontada para a Terra para enviar dados ou receber comandos. Recentemente, a revista Nature Astronomy, Geoscience and Communications, publicou uma série de matérias confirmando a existência de um vasto reservatório com água salgada em estado líquido, se escondendo sob a superfície de séries. Dawn foi deixada em uma órbita estável em torno de séries. Um monumento no espaço que permanecerá lá por pelo menos mais 20 anos. Após o sucesso de Dawn, talvez mais missões utilizem motores iônicos daqui para frente. Mas, enquanto isso, as descobertas e os dados de Dawn estarão no centro da pesquisa de asteroides por muitos anos. Então é isso que a sonda espacial Dawn viu e descobriu em torno de Vesta e Séries. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe ele com seus amigos. Quando você clica no like e se inscreve, me ajuda muito a continuar fazendo mais vídeos como esses no futuro. E você, já se imaginou fazendo fotografias do céu noturno? Aprenda como fazer fotos da Lua e das estrelas com o celular em uma semana. Com o curso Astrofotos com Celular, você vai dar início ao mundo da astrofotografia com apenas um smartphone. Nada de equipamentos caríssimos para fotografar a majestosa Lua, nebulosas e as estrelas do nosso universo. Um curso compacto com tudo o que você precisa para começar na astrofotografia, desde o conhecimento básico da astronomia e fotografia até técnicas de captura e edição. E tudo isso por um valor muito baixo. Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo ou clique aqui na direita da tela e se inscreva agora mesmo. E você, já pensou em ajudar na produção dos vídeos do Astro Brasil? Ou então fazer parte de uma comunidade muito especial da astronomia? Então conheça a nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar financeiramente o Astro Brasil, você também terá acesso a conteúdos exclusivos, como acesso antecipado aos vídeos do canal e lives exclusivas para membros e apoiadores. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.